Bateboca ocorreu durante o trabalho e instalação do CPMI que investigará os ataques terroristas de 8 de janeiro editar apoio 247 notícias do Google sua excelência está sendo antiética, interrompendo seu colega. Conheço a sua proveniência da polícia, mas aqui está um Senado, não a delegacia de polícia. Aqui está um Senado federal, se comporta como senador, disse Alencar depois que depois Marcos disse que Val interrompe o discurso do senador Eduardo Girão. No momento da interrupção, Girão reclamou que o governo de Lula estaria dominando a comissão proposta pela oposição, portanto não compacte. Não compacte, disse Val antes de ser interrompido. O discurso refere-se ao fato de que o parlamentar se apresenta como um ex-instrutor da SWAT.